O melhor time do campeonato até agora, líder com 28 pontos e 67% de aproveitamento. E qual o diferencial do Ceará para essa campanha? É o foco, o objetivo que todos estão tendo, o comprometimento com o trabalho, com aquilo que o professor vem nos passando, em acreditar que a gente possa jogar da mesma maneira dentro e fora de casa. A gente sabe da importância que é conseguir pontos fora de casa, só assim que a gente vai conseguir nossos objetivos. Então acho que esse é o segredo, é um grupo muito forte, focado naquilo que a gente pretende. Esse é o adversário do Atlético na sexta-feira. Se o rubro negro também vive bom momento, é certo que veremos um jogo disputado. Um grande jogo, né? Uma equipe que vem crescendo dentro da competição, o caso do Atlético. A gente buscando uma manutenção, uma liderança que a gente sabe que é muito difícil manter num campeonato tão equilibrado como a Série B. E a gente espera que teremos um grande jogo na próxima sexta-feira. Alguns jogadores voltaram a ficar à disposição de Sérgio Soares. Entre eles, três titulares que devem ser as novidades amanhã. Nicão, João Marcos e Samuel Xavier. Mas a expectativa do treinador é manter a forma bem sucedida que a equipe vem jogando. A gente sempre procura manter aquilo que a gente tem de proposta de jogo, né? Procurando sempre manter, mas evidente, com cuidado, com o adversário com o qual nós vamos jogar. O Serra é um campo grande, a gente sempre conhece bem aqui, né? E a ascensão do Atlético, isso inspira cuidados da nossa forma de jogo.